Mas eu tenho duas situações com encaminhamento para a gente fazer, depois nós vamos abrindo e vamos seguindo. O primeiro deles é do projeto dos 14%. Primeiro, é saber como é que está a coleta de assinaturas. Está aí o deputado Marcos Abreu, Popular Marquita. Como é que está a coleta de assinaturas para fechar o projeto de iniciativa popular? Porque ainda não se conseguiu atingir as assinaturas. Então, não sei se alguém tem uma informação de como é que isso está. Fizemos mais uma remessa de coleta de assinaturas. Nós tivemos na semana passada um seminário sobre as proposições de mudanças na Lei 668 e lá as regionais trouxeram mais uma leva. Então, nós agora também estamos aguardando na conferência aqui da LESC e do próprio TRE, dos números. Nós achamos que nós estamos próximos, ou seja, não já atingimos muito próximo do número mínimo. E aí estamos nessa expectativa agora dessa conferência. Eu não sei se tem outras entidades que têm ainda mais. Se alguma entidade tem, é importante que repasse imediatamente. Mas nós tivemos vários momentos que a gente encaminhou isso e toda vez veio uma remessa. Agora não mais naquele volume do início, é mais difícil agora. Mas, sim, em torno de 500, 300, 200 assinaturas de cada regional. Nós agora nessa última também ainda tivemos. Fizemos aqui uma coleta aqui no centro de Florianópolis. Também rendeu bastante, foi interessante. Então, estamos nesse pé, aguardando aí a conferência. O projeto nosso está parado na CCJ, está distribuído, está com o deputado Pepe Colasso, ficou ali. E até tinha a manifestação de alguns deputados que queriam que o projeto andasse. Nós pedimos para segurar, para nós aguardar essa posição das assinaturas. Conseguiu ou não, faz andar o de iniciativa popular. Então, acredito que é por aí. Eu acho que tem outra situação, que é aquela informação do governo, do decreto, com relação ao congelamento dos salários. Se vamos tomar alguma atitude com relação a isso, vamos tentar alguma audiência com o governo, vamos fazer que movimento para tentar chamar atenção sobre esse tema. Tem alguma ideia, Neto? Ideia tem bastante. Deputado, primeiro, boa tarde. Deputado Marquito, deputado Fabiano. Obrigado pelo espaço. É sempre muito importante a gente vir debater o Estado, o papel do Estado, do serviço público, com as pessoas que efetivamente trabalham dentro do serviço público. Esse diálogo é muito importante e, inclusive, é importante ir na contraposição do que o governo faz. Desde o começo do governo, passada a campanha, o Jorginho tem mostrado a quem efetivamente ele quer defender, as bandeiras que ele quer defender e ficou muito claro que ele quer defender gente rica. Ele quer defender e quer privilegiar que o Estado de Santa Catarina saiba, com todas as letras, que o governador do Estado defende quem é rico. É isso que ele quer fazer. A partir do momento que você precariza o serviço público, num momento de alta de arrecadação do Estado, dados demonstrando que o Estado de Santa Catarina tem aumento de arrecadação, ele faz uma resolução, não é nem lei, não é nada, uma resolução fazendo um alto ajuste fiscal. Então, questionável juridicamente, eticamente também questionável e criminoso com a população. Então, sobre isso, eu acho que tem vários assuntos que se correlacionam. Um deles, por exemplo, é a universidade gratuita. Então, ele está fazendo um movimento, universidade gratuita, ajuste fiscal e isenção fiscal. Eu acho que são três, digamos assim, essa tríade que eu acho que a gente precisa debater. Porque a gente está falando de política fiscal do Estado, de papel do Estado, de para quem a gente vai repassar o Estado, porque outra informação também bastante relevante que as pessoas precisam saber, que nós não estamos falando em diminuição do Estado. Nós estamos falando em repasse do Estado para quem tem dinheiro. repasse do Estado para grandes conglomerados que vão lucrar com o dinheiro do Estado de Santa Catarina. Então, assim, não estamos falando em Estado mínimo ou diminuição do Estado. Isso é uma mentira. Então, acho que sobre isso a gente precisa fazer uma discussão que esses temas se correlacionem. Então, é isenção fiscal, universidade gratuita e ajuste fiscal do governo do Estado. A gente tem uma proposta, a gente tem uma proposta de calendário. Porque também nós estamos falando de questões que são históricas do Estado de Santa Catarina, e não só do Estado de Santa Catarina, mas, enfim, do momento atual do capitalismo, digamos assim, e que são questões estruturais e que a gente precisa debater profundamente. Então, a ideia também de trabalhar com esse sistema, com essas pautas políticas dentro da frente é justamente trazer esses debates que a gente faz nas entidades, nas nossas reuniões, trazer esses debates para o parlamento. Então, por exemplo, a gente fazer uma discussão sobre política fiscal do Estado e os impactos no serviço público, por exemplo. Isso pode ser uma ideia de audiência pública. De que maneira a gente vai participar da audiência pública que foi agendada pelo deputado Marcos Vieira, no dia 14 de junho, que é sobre ajuste fiscal. A gente articular para que as entidades, e não só as de sempre, Fiesc, Fascisc, etc., tenham oportunidade de fala, que a gente também tenha oportunidade de falar. Então, isso também é uma agenda bastante interessante. Então, e aí tem, mais para frente, a gente pensou em fazer isso em julho, por exemplo. A gente poderia, já que vai ter essa em junho, que é no dia 14, em julho a gente pode promover uma audiência pública, outra audiência pública. Em agosto tem o aniversário do assalto da Previdência. No dia 4 de agosto foi quando foi aprovada, em 2021, a reforma da Previdência. Então, a gente poderia fazer algo nesse sentido. Outra coisa que a gente pensou é fazer a atualização do Atlas que foi apresentado aqui no lançamento da frente. Aqueles dados são de 2021, foi quando a gente fez. E aí a nossa perspectiva é atualizar esses dados. Inclusive, Sueli, de alguma maneira, a gente tentar articular em todos os municípios é meio complicado, mas pelo menos alguns, que a gente consiga coletar dados de alguns municípios estratégicos, em regiões e tal, para esse Atlas acho que seria bem interessante. Então, a gente teria a proposta para fazer um encontro por mês, e nesse encontro, aí seria julho, agosto, setembro, e em outubro tem o dia do servidor. Tem a comemoração no dia 28, o dia do servidor também a gente poderia usar essa data alusiva e promover algum tipo de ação também. Então, primariamente, a gente teria essas, considerando a audiência pública do ajuste fiscal ali, do deputado Marcos Vieira, teriam cinco agendas, propostas de calendário. Mais alguém? Então, na reunião do fórum também nós tiramos um pouco quais são, as pautas, as questões centrais, essa que o Neto colocou aqui em relação a essa questão do ajuste fiscal, isso aí não tem nenhum cabimento. E na educação, nós, os trabalhadores da educação estão sendo atacados, essa é a verdade, inclusive aqui nesse parlamento. E nós precisamos que a frente parlamentar também se posicione e reforce a necessidade de nós reverter esse processo que nós estamos vivenciando de, até, eu diria, de perseguição. Os trabalhadores da educação, de forma geral, eles estão se sentindo assim e o seu trabalho está sendo atingido por conta disso. Nós temos vários exemplos, nós temos aqui o caso da Joandose aqui em Florianópolis, mas isso é um caso emblemático, porque isso está difuso. É como se nós profissionais não fôssemos e que é preciso que os parlamentares, alguns, digam o que o professor deve ou não deve fazer no seu trabalho. Então, essa é uma coisa bem importante e que eu acho que no fórum ficou claro isso, que nós precisamos nos fortalecer no sentido de garantir uma educação pública laica e garantir a liberdade de cátedra aos trabalhadores da educação e garantir a sua condição de trabalho, a sua segurança, inclusive. E não é a segurança apenas do ponto de vista dos ataques físicos, mas principalmente os ataques morais. Os profissionais da educação estão moralmente sendo atacados. Praticamente, a cada semana a gente vê uma manifestação de agentes públicos. Isso é uma coisa triste de se constatar, mas que precisa ser enfrentada. E eu acho que a frente parlamentar tem condições de fazer isso. Outra questão é a questão do vale alimentação dos servidores do Executivo. Desde 2011, nós temos o mesmo valor do vale alimentação, é R$ 12,00 por dia trabalhado. Isso é uma coisa que não tem cabimento. Veja quanto tempo, para ter uma ideia, eu faço a analogia, que no magistério, quando foi colocado R$ 12,00 o vale alimentação, o nosso piso do magistério era R$ 600,00. Agora nós estamos com R$ 3.800,00 de piso e o vale alimentação ainda é R$ 12,00. Para ter uma perspectiva do que isso significa da defasagem. Então esse é um outro ponto que na reunião do fórum a gente levantou. Então era isso que eu queria falar. Obrigado. Muito bem. O seu Antônio? Quer falar aqui, seu Antônio? Então pode falar depois, o seu Antônio fala. Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Eloise Gesser, sou jornalista e coordenadora do Sindicato dos Técnicos da UDESC. E obrigada, deputado Marquito também. Muito obrigada. Uma das preocupações que tem vindo à tona, não poderia ser diferente, é a questão da universidade gratuita. E a gente gostaria de propor uma audiência pública ampla, dentro da própria Assembleia, para trazer a universidade pública do Estado, que é a única que é pública, a UDESC, e ela é 100% gratuita. Então uma das propostas é trazer esse tema, saber que ponto que ele está também aqui dentro da UDESC. E nos preocupa muito a condução desse projeto, enquanto universidade, defasagem de salários também, defasagem de professores, técnicos, falta de moradia e permanência estudantil, a questão também das refeições. Então, qual é a preocupação que a gente tem em torno disso? Como que a universidade pública, de fato, vai ser atingida? Porque é um recurso muito grande nesse projeto. E não se fala da Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, como aconteceu também, já aqui, anos anteriores, no início do governo Moisés, que quiseram reduzir o do décimo da UDESC, a gente teve uma movimentação ampla aqui dentro, conseguimos combater isso. Então, eu faço essa proposição. E também falamos do nosso Vale Alimentação, que a gente conseguiu aprovar dentro do Conselho Universitário, assim como também o Reajuste, só que fica parado no governo. Está lá na sede, e a gente não sabe por que passa por tantos lugares até chegar aqui para a aprovação, sendo que a universidade tem autonomia, tem recurso próprio e tem o seu Conselho Universitário para aprovar, dentro das questões legais, aquilo que cabe no orçamento da universidade. Então, principalmente, falar um pouco dessa questão da universidade gratuita, aliás, tem que falar muito, debater esse tema, trazer para dentro da Assembleia, e também a gente pede o apoio na questão da atualização do Vale Alimentação e o reajuste do VRV, que é o Valor Referencial de Vencimento, que já foi aprovado no Conselho Universitário, só que está parado agora na Secretaria de Educação, por causa também, a gente está acreditando, dessas resoluções que a gente não sabe até que pontos são legais ou não. Muito obrigada. Vou passar aqui para o Antônio, que é assessora, deputada Luciana Incariminati. Tem mais algum assessor de deputado? Padre Pedro. Padre Pedro. Sareta. Pega o microfone aqui, moço. Fica melhor para o registro. Eu sou meio tímido, Pedro. Sim? Só sou tímido. Bem, quero saudar todas e todos que estão aqui na Assembleia, os dois deputados, companheiros de luta aqui na Assembleia, aos inúmeros representantes que têm entidades sindicais, só para dizer que a deputada não vai poder estar aqui, porque, primeiro, o plenário, quem estava acompanhando, não viu que terminou. Foi além do horário previsto. E, segundo, porque nós já tínhamos uma audiência marcada sobre o novo ensino médio e, como depende de agentes externos, como a representação do MEC, do Senado e da Câmara, nós não tínhamos como trocar data em cima da hora. Então, ela está na audiência agora às 18 horas, que vai ter ali no plenarião. E eu vou colocar o gabinete à disposição para qualquer encaminhamento que for tirado aqui. Boa tarde, deputados, aos colegas aqui. Eu queria falar, sim, eu represento o Sintesp aqui, um sindicato de trabalhadores de serviço público de Santa Catarina. Então, são várias pautas. A questão do não respeito à data base, que está aí a inflação, correndo os salários do trabalhador, e a gente sem a questão inflacionária. Então, é preciso a gente estar discutindo isso, já que a gente está com um fórum discutindo essa questão do serviço público. A questão da equiparação das gratificações, que a forma como o Estado adinistra essa questão de categorias, porque o nosso sindicato abarca várias categorias. Então, isso dificulta... Por exemplo, eu sou uma profissional de uma área que, de repente, tem uma outra colega com a mesma formação e ganha três vezes mais que a minha categoria. Então, a gente precisa discutir isso. Uma das estratégias que a gente tirou para estar fortalecendo e estimulando os nossos filiados é vir para a capital, falar com os deputados das suas regiões. Então, a gente está com caravanas. A gente trouxe agora do Sul para falar com os deputados do Sul. Depois vamos trazer de outros locais, de 15 em 15 dias, a tenda, junto com outros colegas de outros sindicatos também, para estar movimentando e colocar a responsabilidade também dos filiados estarem, os servidores aposentados, na questão dos 14%. E também uma preocupação que a gente traz aqui, até a gente discutiu hoje, na nossa reunião, é a questão da saúde mesmo do trabalhador. Porque, veja bem, o sucateamento, o concurso público último foi em 2010, a não reposição faz que haja uma sobrecarga de trabalho, essas pessoas estão adoecendo ou saem, vão fazer outro concurso, ir para outro local, ou há uma sobrecarga de trabalho, as pessoas reclamando muito. E nós tivemos três casos de profissionais que tiraram as suas vidas. Então, é sério? Então, a gente precisa também abrir um espaço para estar falando sobre isso. Então, gostaria só de deixar registrado essas preocupações nossas. Sim, senhor. Antônio Vitor, tesoureiro do Sindalés, que estou junto com o diretor do sindicato também, Johnny Lucas. Nossa manifestação, o Neto começou brincando essa necessidade de ir até o governador para tratar do assunto que diz respeito, em princípio, é um congelamento de salários. Bem, mas estava pensando junto com o nosso colega, Johnny Lucas, do Sindalés, e acho que tem tudo a ver com a turma de vocês, Neto. Nós, que somos servidores dos outros poderes, e nossas bases acreditam que o problema do aposentado é um problema do aposentado, para tratar com o Iprev. Eles acreditam que não fazem parte propriamente do problema do Poder Executivo, que está recebendo achatamento. Isso é um problema dos professores, talvez. Não é um problema de todos nós. Porque eu já não estou mais no mesmo regime de previdência que a turma que está se aposentando agora, o pessoal da paridade e da integralidade. Qual vai ser o nosso reajuste depois? Nós, até extraestatutariamente, atendemos o problema das pensionistas, em solidariedade até aos aposentados que foram nossos sindicalizados durante muito tempo. e elas passam situações tenebrosas. Um dos anos, você me falha, foi finalmente um reajuste depois de alguns anos sem receber nada. E essa vai ser a realidade de todos nós, porque nós seremos aposentados pela média e sabemos, Deus, o que vai vir para nós. Então, o que eu trago é a necessidade de nós estarmos realmente juntos para ir até o governo do Estado enquanto categoria e tentarmos trabalhar nossas bases para entender isso também, porque muitos não entendem o problema da UDESC, o problema do professor, bem, evição do poder executivo, que pena, e não é um problema nosso, não, é um problema de todos nós, e nós precisamos, sim, tratar do 14%, porque o aposentado atual está sofrendo, e tratar também do projeto de achatamento do governo do Estado, porque vai ser, vai ter reflexo em todos nós, mais cedo ou mais tarde. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Jône, também, do Sindalé, só para comentar, agradecer ao deputado Fabiano, ao deputado Marquito, a todos os representantes e dirigentes, é dizer que, junto com essas datas, e temos que nos preparar muito nessa audiência pública, quando se fala em renúncia fiscal, isso tem tudo a ver com a discussão dos 14% e do próprio congelamento. E uma parte do governo já faz isso, porque o Iprev constituiu um grupo, e esse grupo está analisando dados, uma parte desses dados veio para o orçamento, e a gente está nessa luta há muito tempo. porque eu me lembro que, quando sentamos lá em 2021, na reforma com o deputado Fabiano, eu alertei ele, ele viu, já estava ali no orçamento a questão do chamado déficit que eles querem colocar, que, na verdade, é um déficit que ele vai cair com as reformas que já foram feitas. quando o secretário Cleverson chegou aqui na audiência pública e disse que são 5 bilhões, dentro dos 5 bilhões também estão os militares, por exemplo, algo que a gente tem que separar e explicar. Então, acho que talvez não temos que fazer um grupo temático com os assessores dos deputados, que a gente comenta os demais aqui, para se preparar para essa audiência pública, como na reforma da Previdência todas as entidades empresariais tiveram vez e voz, também o sindicato, seria interessante que cada sindicato pudesse ter também um tempo e uma garantia da participação nesta audiência pública, para ter uma outra vez, voz e ótica. Agora, nós temos também que nos preparar e contrapor, porque eu vejo que daí esse mesmo grupo está visitando alguns deputados que são mais simpáticos a esse corte de gastos, que está a ver com o congelamento do salário, é a mesma discussão. O corte é só na educação, na saúde e em relação aos servidores. Não há um grande condicionamento em outros assuntos. que está quase relacionado com a discussão do plenário agora, antes da audiência pública de hoje. Já que já não vem o dinheiro do PIX também, então realmente há um orçamento. Então, só para sugerir como encaminhamento paralelo a isso, que a gente também queria um grupo específico com os assessores dos deputados para aprofundar essas discussões, para dar os pontos específicos tanto para as lideranças do fórum como para a frente parlamentar. Obrigado. Mais alguém? Então, acredito que aqui como primeiro encaminhamento é nós aprovarmos esse calendário aqui que o Neto apresentou, de nos prepararmos para o dia 14 de junho, audiência sobre a revisão fiscal, que é uma das mais importantes, porque vai tratar de um tema em que o Estado abre quase a metade de sua receita para beneficiar grandes empresas. A previsão é chegar a 22 bilhões esse ano de renúncia de receita para um Estado que está prevendo arrecadar de 45 a 47. Depois, em julho, uma audiência sobre a política fiscal e os impactos, promovido por nós e não mais pela Comissão de Finanças. Em agosto, um seminário ou uma audiência sobre a questão previdenciária, que completa aniversário de perdas. Em setembro, atualização do Atlas. Em outubro, uma atividade do Dia do Servidor. Aprovado esse calendário? Diante de todas as manifestações, quem concorda permaneça como está aprovado. Ninguém. Em julho, é sobre a política fiscal e os seus impactos, ou seja, uma avaliação da audiência que foi em junho, que em junho vai ser uma audiência pela Comissão de Finanças. Depois, nós podemos juntar isso tudo e fazer um material para o mês de julho sobre isso. Quem sabe até lá o projeto de iniciativa popular ou o outro já estejam correndo. deputados? Oi, Ana Júlia. Quer falar primeiro ou esperar? Boa tarde, deputados. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, servidores e todas as servidoras, trabalhadoras. Acho que foi o companheiro do Sindalés que falou que eu acho que até todo esse calendário é muito importante, mas ainda é importante se o fórum dos servidores, junto com a frente parlamentar, a frente parlamentar, junto com os demais sindicatos, solicitar uma audiência com o governo do Estado. Eu acho que nós temos que botar na mesa do governador toda a pauta de todos os trabalhadores, de todos, do SINJUS, que mesmo que sejam de órgãos diferentes, que não sejam do Executivo, mas do Executivo são os que estão mais achatados, que até 2024 é a proposta dele. Nós vamos espernear do SINTE, mas vamos ver o que vai sair. Mas eu acho que seria importante marcar a posição para começar a pressionar o Jorginho, para ele não perceber que ele está nadando de braçada sozinho e se se oranando o filho do Bolsonaro. Acho que a gente precisa dar uma encostada nele. Esse seria justamente o segundo ponto aqui a ser debatido. Diante do que foi apresentado do SINTE, as questões de Vale e Alimentação, da UDESC, também do SINTE, a questão da equiparação das gratificações, a questão da saúde mental que envolve todos os servidores, mais do SINDA-LESC, que a gente realmente tentasse uma audiência com o governo. Não sei se ele vai receber ou não, mas vamos tentar uma audiência, vamos solicitar uma audiência para discutir esses pontos que são dúvidas dos servidores e tentar pressionar para receber. O Marquito tem um... Eu queria colaborar um pouco com essa discussão primeiro, porque a gente ouve alguns sindicatos fazendo um apelo aqui para casa sobre essa conjuntura que vive o serviço público no Estado, do ponto de vista do assédio, da perseguição, das condições, do achatamento do salário, mas também das condições materiais e físicas para o trabalho, dado em vista especialmente os servidores da saúde, educação e assistência social. Eu acredito que a gente precisa perseguir essa audiência com o governador. Acho que é um esforço e exercício nosso, enquanto deputados, de garantir e de buscar essa audiência. Eu acho que tem que preparar muito bem a audiência com uma boa apresentação, com dados concretos, com comparativos sobre esses dados, com uma boa reflexão sobre a conjuntura que a gente vive do ponto de vista econômico e das decisões políticas sobre o que a gente está falando que estão ocasionando essa erosão do serviço público estadual, mas com fazer um bom debate a partir de uma boa síntese de apresentação para fazer a discussão, porque a gente tem acompanhado a Secretaria de Finanças, a Secretaria de Estado da Casa Civil, apresentando sempre com uma boa e robusta apresentação a justificativa sobre a retração dos gastos públicos estaduais. E aí eu acho que a gente tem que acumular suficientemente e ter uma síntese boa para fazer essa discussão. E queria também trazer um ponto que tem chegado muito para nós no mandato, que é essa da retração dos concursos públicos e as consequências dessa retração dos concursos públicos. De muita gente que estava na expectativa de alguns setores, mas de uma defasagem como, por exemplo, a IPAGRE, que chega a quase 40% do ponto de vista do quadro funcional. Então, enquanto mandato, a gente gostaria de colaborar com isso da nossa assessoria para se preparar. E aí é um trabalho político nosso, Fabiano, de abrir esse espaço mesmo com o governo para uma conversa, senão tem sido bem difícil. Até por conta da database mesmo se colocou completamente sem espaço para essa discussão. Mas precisamos enfrentar isso e garantir. Com certeza. Então, acho que as duas primeiras tarefas é preparar para a gente fazer as defesas na audiência pública do dia 14 de junho e, de nossa parte, fazer uma solicitação de audiência do governo do Estado para receber todas as categorias em o governo acenando, nós preparar um material do que nós vamos levar e o que vamos discutir com o governo que aí entra isso tudo que nós colocamos aqui. E aí a gente se reúne depois para preparar a audiência do dia de julho conforme que foi a audiência de junho. É isso? Tem mais algum tema para nós levantar? Assunto a debater? Questionamento a fazer? Sugestão a apresentar? Tem quantos deputados? 14 que assinaram. Já tem 14? Sim. São 14 deputados e quanto precisaria para dar entrada a esse projeto parlamentar? Quatro. Precisa de mais quatro? Não, já tem. Já tem. Já tem. O projeto já deu entrada. Só está parado porque nós pedimos para esperar o da iniciativa popular. Então, assim, eu acho que a gente tem que bater bastante nesse tema aí dos 14% e preparar para essa audiência com o governador também, porque eles têm a alegação de que tem um buraco que precisa, não tem como retirar, tanto que o próprio Jorginho Melo disse lá no encontro de Tubarão que, assim, eu não prometi revogar, rever. E o rever, ele quer dizer a partir de um salário mínimo, uma faixa menor, mas que continuaria esse desconto. Então, a nossa pauta é acima do teto do INSS, nisso que a gente bate, que é o que era antes. E, assim, a gente precisa, nessa organização aí da nossa defesa e a pauta para levar para essa audiência com o governador, a gente ter dados, dados de que não é real esse buraco que ele fala. A gente já tem um trabalho do Diese, que, como disse o Neto, ele tem validade de 21, mas que a gente precisa agora dar uma atualizada nos dados, mas que não justifica essa retirada de 14% de quem já contribuiu e que não é por aí que se vai cobrir esse suposto buraco que eles alegam ter para continuar com esse desconto e não rever essa revogação. Então, é isso, é isso que eu queria dizer. Vocês viram hoje o secretário da Fazenda, quando ele apresentou os dados ali para os prefeitos, ele apresentou um rombo do que aumentou o percentual de investimento no setor público, no servidor público. Então, ali eles já estão justificando algumas coisas que eles podem fazer e ir para frente também. Está dizendo, estamos gastando demais, nos últimos dois anos aumentou demais o gasto com o servidor, não tem como chamar servidor e concurso. Então, eles já estão usando alguns argumentos. Pode ser? Eu tenho uma, primeiro uma notícia, nós do Sintesp, nós entramos com uma notícia de fato no Ministério Público com relação a essa questão dos concursos públicos. No momento da notícia de fato, nós tínhamos bem concretamente a questão da Secretaria de Administração Prisional que, e aí tem até um conflito de interesses aqui porque tem o agente penitenciário que é ACT, ele é contratado em caráter temporário e o estatutário. E a Constituição é clara que diz que entrar no serviço público é por concurso público. E tem uma proposta de emenda condicional que quer efetivar esses ACT, que por si só já é um absurdo. E quando a gente fez a notícia de fato da Secretaria de Administração Prisional surgiram outros concursados como, por exemplo, o pessoal do IGP que também fez concurso que era para 871 vagas com 196 para imediato e aí veio essa resolução colocada. Nós estamos estudando a possibilidade de também entrar com a notícia de fato no Ministério Público com relação a essa questão. mas o fato concreto é que não são essas duas áreas que estão faltando servidores. Todo o serviço público está faltando servidor. Essa questão que a Sayonara coloca ela é muito em função dessa falta de concurso público que está sobrecarregando quem continua na sua função. Hoje, inclusive, passou uma reportagem bem grande com relação ao CINE dizendo que a empresa que está terceirizando que já é um outro absurdo que está sendo terceirizada não pagou os trabalhadores os trabalhadores aqui de Florianópolis estão parados em relação a isso e a reportagem foi lá daí ele falou dos funcionários só tem uma uma servidora no CINE inteiro de Florianópolis que é efetiva todos os outros quarenta e tantos são são contratados são terceirizados então é é uma política que o governo optou que é terceirizar e fazer em vez de fazer concurso público fazer processo seletivo e contrata a CT e eles enfrentam um problema duplo com relação a secretaria de administração prisional que o agente penitenciário se transformou em policial penal uma carreira de estado é como se estivesse fazendo um um ACT para a polícia polícia militar um ACT para procurador né uma carreira de estado como qualquer outra carreira de estado é um é um duplo crime né aí nesse caso é isso então eu acho que essa questão do concurso público tem que ser tem que ser batida com mais força digamos assim né com relação a essa todo esse desmonte do serviço público né tem que ver o que a gente pode fazer do ponto de vista jurídico em relação a essa resolução essa resolução é como o Neto falou né ele fez um um ajuste fiscal por conta própria não eu quero fazer um ajuste fiscal de eu mesmo né só pra trazer também vou me retirar lá na audiência da comissão de educação desculpa eu também preciso ir lá essa questão do concurso público na educação né pra ter uma uma ideia né hoje fiquei estivemos visitando escolas na regional de Itajaí e eu e uma colega ficamos na no município no município de de Balneário Camboriú nós fizemos um levantamento ali porque esse dado geral nós temos né mas às vezes a gente não se flagra do que isso significa na prática mais de 60% hoje dos contratos que estão nas escolas são ACTs e se você pega recorta só os professores esse índice é muito maior passa dos 70% tanto é que você nós estávamos lá com um grupo de dezoito professores apenas quatro eram efetivos e essa é a realidade né então essa na verdade é uma burla né ao conceito do concurso público porque aquilo que era pra ser uma coisa eventual se tornou a política de quadro né é de servidores e na educação não tem como funcionar eu entendo que qualquer setor é prejudicado agora você pensa uma escola que tem que ter um projeto político-pedagógico que precisa ter relação da comunidade com não só com os alunos mas também com as famílias é preciso criar um ambiente de educação né e isso não se faz se cada ano você tem um quadro de professores diferentes como é que você vai dar sequência num projeto educacional isso não é possível o próprio secretário de educação da primeira audiência que nós tivemos com ele nessa gestão ele falou isso ele falou isso dizendo que ia ter concurso público esse ano mas agora vem aí essa resolução dizendo que não tem concurso né como é que como é que nós vamos avançar nisso então eu acho que tem razão esse eu acho que é um ponto central né que nós precisamos é tornar mais publicizar mais isso tornar mais público os efeitos quais são quais são as consequências dessa política né de especialmente na educação eu digo do que isso traz de consequências para a educação de Santa Catarina por exemplo e outros setores também é isso primeiro eu queria enunciar as entidades que se fazem presentes aqui acho que é importante fazer o registro né então tá o Cinto Desc o Cint Santa Catarina a Fetran o CINJUSC o CINTESP o CINDITAY da Universidade Federal da Fronteira Sul o CINDICEA o CINDALESC o CINTRAN de São José e a CUT Santa Catarina se faltou alguma pessoal que chegou CINDAASP CINDAASP também presente então são 12 entidades né então a gente tem aqui um 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 bastante grande é uma eu queria comentar sobre essa questão que o Marquito comentou sobre essa dificuldade de diálogo com o com o com o deputado com os deputados com o governador mas é e reforçar isso a necessidade que a gente precisa do apoio dos parlamentares que nos apoiam né pra abrir essas frentes porque de fato é é o é o samba de uma nota só né é só o governador que faz o powerpoint que apresenta os dados né uma engenhosidade numérica né de percentuais e tal e que a gente não tem nem espaço pra combater no final das contas né a gente fica tentando fazer o diálogo dentro das entidades entre nós fazendo todo um esforço de comunicação só que no final das contas a mídia hegemônica enfim o parlamento né do modo geral dentro de uma estrutura bastante alinhada com o governo então isso nos dificulta muito né então seria muito muito importante esse empenho dos deputados que compõem a frente pra que a gente tenha essa audiência com o governador e também pra o espaço de fala na audiência pública deputado sabe porque a nossa preocupação é vai falar só um representante do fórum três minutos sabe acho que a ideia é que cada sindicato tem a possibilidade né acho que nesse momento o pessoal da educação né da UDESC o pessoal da educação tem uma relevância muito grande nesse nesse momento político de Santa Catarina então só queria enaltecer essa necessidade que a gente tem de abertura desse não vou dizer nem diálogo né mas dessa primeira essa primeira conversa isso fechou então combinamos aqui de organizar a participação na audiência no mês de junho e depois preparar a nossa no mês de julho e eu solicito a audiência com o governo assim que confirmar eu aviso vocês fechou agora tem mais uma audiência vamos lá pra próxima da guarda educação valeu muito obrigado obrigado